O que é o sinônimo de pinga? Brasileira caiana, água venta de pica, cana bruta de briga, dona pinga, aninha, a dona dadazinha, a Maria lindinha, dona branca branquinha, a dengosa zumbida, sinhazinha da brava, a malvada maldita, água dente e birita, mamãe de aruana. A temosa da cana, de molina, garoveira, geribita, cobreira, bagaceira, giz de birra, calibrina, manjopina, cacharamba, acumulaia, januária, mundureba, surupara, cambraia, mata bicho, bicho, bicho. Manda, girumba, minduba, tióbe, catuta, silva e junça, tióba, tiguara, azuque, canguara e goró. É tudo pinga, é tudo pinga, é tudo pinga, 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 pinga. A única república que você não somente ter o nome, chega no bar e fala, me dá uma. Me dá uma. A gente acha que na Bahia é imaculada. Me dá uma imaculada. Pura, né? Olha, dona branca aí. Agora junça, tiúba. Pois é isso. Eu fui descobrindo. E você sabe que eu não posso tomar pinga, né? O que? Que eu não gosto. Tá, não dá. Enquanto o Mávio, o que eu me arrepido é o pé pra mim. Aí eu fiz o mernalho a quem gosta. Uma maquiapirinha, pendo. Isso é falso de treino. É falso de treino. Não é meu. Eu me arrepido, porque a cabeça é sabe disso. Ela tem quem gostaria de tomar, mas não consegue. Já se esforçava, precisa ser dedicado a isso.